Sou do canto, sou do Rio Grande, sou da terra, sou o peão, sou da liga, tenho origem. Estamos começando mais um Chasque do Rio Grande, o programa que mostra a tradição. E hoje no nosso galpão, convidado especial, vice-patrão do CTG Ronda Charrua, um grande histórico dentro do tradicionalismo, o Rafael Cripa. Seja bem-vindo. Boa noite, cumpriu os protocolos. Muito obrigado pelo convite, não sei com qual eu falo, com a Três. Obrigado pelo convite, agradecer o convite. Vamos conversar então, não sei, porque eu pego de surpresa no começo. É que é bom assim, né, Rafael? Que daí a gente vai se soltando ao natural, né? Na verdade, Rafael, tu é natural de Farroupilha. Sou natural de Farroupilha, nasci aqui no dia 25 de julho de 1986. Agora, qual dos dois hospitais? Não sei se foi. Não lembro, hein? Não lembro. A Três não lembro. Mas sou o Farroupilhense, nasci aqui. Vamos dizer assim, que quanto tempo tu tá no tradicionalismo? O que que te chamou a atenção, né? No tradicionalismo. Lembro de relatos, assim, né, da minha mãe, contando, porque é uma tia do meu pai, que fazia doces, né, porque uma doceira bastante conhecida na cidade, a Palminha Conte, ela fazia doces e vendia doces no Fegart. Isso nos anos, eu nasci em 86, o primeiro Fegart foi em 86. Isso. Então, a partir da minha infância, praticamente, que eu não recordo, ou minha mãe muito fala que quando ela tava lá ajudando na venda dos doces, eu me perdia e se eu estivesse sumido, desaparecido, era pra ir procurar que eu tava assistindo as danças. E quando o tempo passou e tal, o Fena Kiv, a mesma coisa, ia ajudar a tia lá nos doces, ia pra assistir, ficava vidrado, assim, nas apresentações, muito ligado à questão da dança, uma coisa que chamava muito a atenção. No tradicionalismo mesmo, eu entrei no final de 1999, no CTG Aldeia Farroupilha, por ser próximo, a estrutura da entidade tava próxima da minha casa, né, eu moro no bairro Volta Grande. Certo. Então, a entidade tava sendo construída, foi o contrário. Aí ficava mais fácil pra tia, né? Isso. Uma questão de proximidade, fui pro Aldeia Farroupilha. Nos anos 2000, eu concorri a Guri Farroupilha, fui o primeiro Guri Farroupilha da história do CTG Aldeia Farroupilha. Daí eu virei de Guri, fui pra região, daí eu virei, fui terceiro e segundo Guri Farroupilha da 25ª região tradicionalista nos anos 2000, no início dos anos 2000. Aí depois o tempo passou e foi uma questão de convites e mudanças dentro das entidades. E vai conhecendo um, vai conhecendo outros, né? Aí fui, terminei, eu terminei. Estacionei agora no Honda desde 2010. Tá, e Rafael, tu chegou a dançar nas invernadas de base? Sim, eu dancei no Aldeia Farroupilha, eu dancei na invernada juvenil, que foi a minha base, como eu comecei já mais velho. Entrei mais velho pro meio tradicionalista, então com um pouco mais de idade eu tava enquadrado na juvenil. Sim. Aí lá eu dancei, aí eu terminei juvenil, não tive coragem de ir pro adulto, aí eu fui pro adulto do Aldeia Farroupilha. Aí nós dançamos um, eu dancei o meu primeiro enarte lá no Aldeia Farroupilha em 2005. Esse enarte foi aquele do circo? O do circo, isso, do circo. Ficou marcado, né, na história do Aldeia Farroupilha, porque era, como diz, o do circo, né? Isso foi o trabalho, eu acho que um dos trabalhos mais grandiosos da entidade. E daí depois, tem uma passada de tempo, aí eu ia parar, tipo, tava tentando me afastar do meio tradicionalista por motivos pessoais, questão de relacionamentos dentro das entidades, os desgastes, coisas que acontecem em todos os locais, né? E aí eu fui pro, fui convidado pra ir pro Rancho de Galdérios, e daí com o Rancho de Galdérios eu fui pra Polônia, que aquela vez em 2008 teve a viagem internacional. E daí depois, quando eu voltei, eu disse, ah, agora chega, abandonei mesmo o tradicionalismo, vou ficar só acompanhando. E daí logo eu recebi o convite do Ronda, daí eu fui dançar no Ronda em 2010, daí eu dancei 10, 11, 12, aí nesse meio tempo eu ganhei uma função dentro da entidade, que foi a de pesquisar as indumentárias e auxiliar no estudo da confecção dos trajes, isso. Aí fiz tudo isso. Que né, Rafael, essa questão dos trajes é muito detalhista, né? Isso. É muito detalhista, né? A gente, a construção toda se dá em buscar na história do traje e tentar reproduzir a roupa dentro do período histórico. Essa era a ideia, então, e teve isso no Ronda, eu tive a oportunidade, né? O ganho, eu ganhei, literalmente eu ganhei um presente do Rodrigo Gil e da Ana, que eram os instrutores na época, em 2011, eles falaram que a responsabilidade é tua e da Suelen Biazzoli. Então, tipo, ele, a Su... Depositaram uma grande confiança, né? É uma responsabilidade, né, Rafael? É, responsabilidade maior porque pra quem dança o Enarte, pra quem participa do meio, sabe que é a parte do festival que só tira a nota, né? Ela não dá a nota. Só tira. Então, a indumentária tá ali pra descontar. Aí eu e a Suelen éramos os responsáveis e por trás nós sempre teve uma grande equipe, porque o Ronda sempre teve uma grande equipe de apoio. De apoio, né? Então, nós tínhamos ali, tinha a Dona Devilda, a Liane Tronco, então a gente sempre tinha muitas pessoas que nos auxiliavam. Então, eu e a Suelen, nós nos reuníamos, conversávamos, estudávamos o que nós faríamos, e daí nós passávamos pra equipe que, propriamente dita, colocava a mão na massa e confeccionava. Daí nós a levávamos pras equipes de costura, né? Sim. Então, a Dona Devilda, a Dona Vitti, foi a pessoa que por muito tempo coordenou o trabalho das confecções. Isso em 2013 tu começou? Não, eu comecei isso em 2011, daí eu fiz 11, 12... É que tu dançou também nesse meio tempo, né? Isso, foi o tempo que eu dançei. Aí, em 2013, o MTG me convidou pra trabalhar na equipe técnica do MTG. Do MTG. E daí, pra dançar, aí não podia dançar, né? Eu tinha que abrir mão da dança. Aí foram algumas conversas, assim, pra criar a coragem, daí eu disse, bom, então, eu tô indo pro... pra trabalhar no MTG, e nessa mudança, né, de posto, uma das condições foi, eu preciso... nós precisamos dar roupa pro trabalho desse ano, que era 2013 já, o ano já tava correndo. Foi o ano que o Monda ganhou, né? Isso, eu fiz todo o trabalho, deixei tudo, toda a questão da pesquisa histórica, a confecção e tudo mais, e já deixamos tudo pronto. Eu e a Suelen em abril, maio, que foi o período que eu saí. Tava tudo pronto. É, e quando eu saí, já tava tudo pronto, e a equipe só, as pessoas seguiram confeccionando, e seguindo. Então, daí tem uma grande equipe de costureira, né? Claro, claro. A Tere, que é uma costureira bem famosa na cidade do meio tradicional de São Bairro do Rio de Maio, a Dona Uzira, a Dona Uzirinha, que mora ali perto do Bonda, a Adi, lá em Bento, e assim vai, né, outras... São umas costureiras renomeadas, né, nesse meio aí, né? E, Rafael, de quando tu começou a estudar até hoje, vamos dizer assim, tu acha que mudou muito? O quê? A questão de, assim, como tu te vestia, vamos dizer, como tu desenvolvia a indumentária pros grupos, né, e como está hoje? Não, o que eu percebo que é uma grande mudança, é que o que acontece, o MTG como uma estrutura, eu vejo dessa forma, talvez possa estar totalmente equivocado. Não, mas a tua... Isso, a minha percepção é, o MTG como... ele tem uma estrutura de preservação, o objetivo do MTG é preservar e tentar assegurar da melhor forma possível alguns usos e costumes, né? Os usos e costumes do gaúcho, manter aquilo. E aí o MTG não consegue determinar exatamente como tu tem que te vestir, ou como o outro vai se vestir, ou como cada um vai se comportar. Ele vai sempre estar construindo e elaborando normas e diretrizes pra que a maior parte possível de tradicionalistas e pessoas que admirem a cultura, queiram participar e venham fazer parte do movimento. Porque ele é um movimento associativo, né? Ele é uma agremiação associativa. O objetivo dele é congregar pessoas que têm, no meu entendimento, o plano de fundo, o plano de fundo que é a questão do tradicionalismo. Sim. Então tudo é muito livre, só que o movimento acaba em dados momentos perdendo o controle. Porque como eu não consigo determinar o que tu vai usar, ou o que eu vou usar, e eu encontro lá, sei lá, uma peça de roupa que eu achei bonita, e eu começo a usar e eu crio uma moda. É a questão da interpretação, né? Exatamente. Eu crio uma moda. Isso. E daí nesse período de moda, logo atrás vem o MTG pra tentar fazer o quê? Pra recuperar. Isso. E daí quando ele faz esse resgate, ele coloca na norma. Então o que eu percebo é que assim, de quando eu comecei a estudar, porque estudar, enfim, a indumentária eu já vinha estudando há bastante tempo. Mas pra agora o que é possível perceber é que o MTG, ele está mais maleável. De 2012 pra cá, 2011 até agora, o MTG conseguiu, pra questão dos trajes históricos em especial, ele conseguiu criar uma maleabilidade. Então, tipo, está mais flexível, existe uma possibilidade de uma conversa, um amplo estudo no determinado parte da indumentária. E as demais indumentárias, por exemplo, eu sempre fui muito caretinha, assim, então eu sempre me vesti muito de acordo com o regulamento. Se a diretriz está dizendo que tem que ser assim, se o documento que nos norteia está dizendo que é assim, não adianta mudar. É mais ou menos como, na minha percepção, como tudo na sociedade. Quando existe uma determinação, a gente segue aquilo que está sendo determinado. Como diz, regras foram feitas pra ser seguidas. Isso aí, e algumas pra ser quebradas. Mas a gente precisa saber, dialogar e estabelecer como vai se quebrar a regra, senão vira anarquia. Mas eu sempre fui bastante nessa perspectiva, Rogério. Sempre fui do tipo, se tem que ser assim, vai ser assim. Aí quando for mudando, conforme as coisas vão se alterando, a gente vai percebendo. Então tem... E claro, o diálogo, né, Rafael? É muito importante o diálogo nisso aí. Eu acho que é o fundamental. Que nem todo mundo pensa igual, né? Exatamente. E da questão da mirim, juvenil e adulta, qual que é a, vamos dizer assim, a pior das invernadas pra te ser... cobrar a questão de indumentária? A questão de indumento, do uso, da indumentária correta, de acordo com o regulamento. Vamos falar assim... O mais difícil de compreender, Rogério, eu acho que são os grupos juvenis. Juvenis. Porque, por exemplo... Tá no meio? Exatamente. Tá no meio. A mirim, ela vai se vestir conforme o pai e a mãe vai mandar. Sim. E não vai ter muitos questionamentos, tipo, porque é meio que normal de criança isso, né? É o padrão ali. Tipo isso, é o padrão. E já a invernada juvenil é aquela fase que o jovem tá querendo ganhar o espaço. Claro. Só que ao mesmo tempo tem aquela questão que eu associo talvez à questão hormonal, assim, aquele fervor da rebeldia da juventude. E daí ali nós começamos a ter um problema maior na questão do uso de indumentária, do tipo, eles são os que mais questionam. Sim. E tu acha, assim, que da questão da juvenil, pra adulta, no caso, é bem mais tranquilo. O adulto é mais tranquilo, de certa forma, porque ele consegue compreender melhor quando ele, por exemplo, vai passar por uma avaliação onde ele precisa estar com a indumentária extremamente correta. Quando ele tá indo pra uma outra atividade onde ele não precisa estar totalmente adequado, no nível, ele pode ser flexível e ele acaba tendo um maior cuidado porque quando chega na fase adulta já passou. Essa fase dos questionamentos e tudo mais. Sim, sim. E que é uma coisa que os grupos juvenis normalmente não têm, assim, né? Não tem, né? Eles não conseguem fazer essa dissociação da competição, do momento competitivo, pro momento da vida dele. Porque, por exemplo, hoje eu tô aqui, eu não represento teoricamente nenhuma entidade. Eu sou vice-patrão do Ronda Charu, mas não estou aqui a fim de representar o Ronda. Tá representando o Rafael. Eu tô me representando. Então, eu sei como eu tenho que me comportar por uma questão da vida adulta e tudo mais da minha pessoa. Agora, talvez um adolescente, ele não consiga fazer 100% dessa dissociação. Então, em dados momentos, ele tem essa confusão, né? Da questão da identidade, eu acho, do momento e tudo mais. Isso, da mudança ali, né? Exatamente. E a gente tava comentando bastante sobre idumentária, pessoal. Porque o Rafael é um dos responsáveis, né? Isso. Até explica melhor pro pessoal entender, né? Até fevereiro. Então, o que acontece? Rafael. O MTG, ele, como uma sociedade, como uma agremiação, ele tem diversos departamentos. Um dos departamentos lá do MTG é o Departamento de Cultura, que a vice-presidente é a Roberta Jacinto, lá da cidade de Bagé. Ela é diretora e, junto dela, então, abaixo dela, nós temos vários outros setores. Tem lá o setor da pesquisa, um setor de difusão de pesquisa e cultura. E quase todos esses setores, por incrível que pareça, hoje são ocupados por jovens. E eu torço muito pra que a próxima diretoria que vai assumir o MTG em fevereiro tenha esse carinho de manter esses jovens o mais próximo possível da diretoria, do conselho diretor. E dentro, então, junto aí com a Roberta, na questão da cultura, eu mais a Aline, Aline Souza, mais eu, somos diretores, então, da questão do estudo da indumentária. Isso, daí nós acabamos criando, se fosse um ano normal, como foi um ano totalmente atípico, mas todas as equipes de avaliação de indumentária e o MTG, nós determinaríamos quem seriam as pessoas que estariam avaliando em cada uma das modalidades de competição do MTG. Sim. Rafael, até tu tinha comentado ali, só nós abrir uns parênteses, que tu começou na Aldeia Farroupilha. Sim. Não sei se tu sabe disso, mas quem começou as invernadas na Aldeia Farroupilha como instrutor fui eu. Não sabia. Isso em 1993, a Aldeia foi fundada em 92, se não me engano, é, um negócio assim, e em 93, por aí, eu fui o primeiro instrutor, mirim, juvenil, adulto ali, tive esse prazer, sabe, trabalhei tempos ali, depois daí voltei para o Ronda, mas aí já voltei como instrutor também, né. Então, a gente tem uma passagem, vamos dizer assim, pelo Aldeia Farroupilha. Pelo Aldeia Farroupilha. Isso. Outra coisa que te pergunto, a questão, como é que tu sentiu esse ano, tu estando na diretoria, vamos dizer assim, do MTG, nesse departamento, né, a questão de reuniões, tudo online, isso e aquilo, tu acha que houve um interesse do pessoal em se manter, vamos dizer assim, atualizado ou não? Então, eu acredito que sim, que existiu esse interesse por parte de muitos tradicionalistas que nos buscaram, contudo, eu acredito que a incerteza foi o sentimento que imperou, assim, porque a incerteza do não sabemos se voltaremos às nossas atividades, não sabemos se vai ter o concurso, não sabemos se devemos investir, então a insegurança, o medo do não saber o que irá acontecer, eu acho que foi o que imperou, contudo, existiu essa necessidade da aproximação e que a internet conseguiu aproximar as pessoas. Então, ao longo do ano, eu, Aline e eu, nós fizemos algumas lives, participamos de algumas reuniões, o nosso cargo, ele não está ligado diretamente ao conselho diretor do MTG, então nós trabalhamos a par, né, a diretoria do MTG, ele faz uma coisa e nós trabalhamos, tipo, na retaguarda, assim, no bastidor deles, mas nós não temos interferência. Mas vamos dizer, isso, mas não deixaram, vamos dizer, o departamento de vocês de lá. O departamento não, em momento algum, ele esteve abandonado, a gente permaneceu em conversas, em reuniões entre nós, nós nos reuníamos, fazíamos o videochamada, WhatsApp, enfim, vários aplicativos, várias formas de tentar nos manter. Manter. Essa questão do... E, Rafael, vamos dizer, esse ano que a gente está começando, 2021, tu acha que vai voltar, ah, tu acha que, vamos dizer assim, metade do ano, esse ano não volta, qual que é a ideia de vocês, se vocês já conversaram sobre isso, né? Ah, conversagem e conversa, dependemos agora, a questão da eleição da diretoria nova do MTG, que acontece agora em fevereiro, no Congresso, então tem esse evento que vai determinar, eu acho que, assim como 2020 foi um ano atípico, 2021 seguirá tendo essas características, desse atípico do distanciamento, dos afastamentos. Até mesmo, né, Rafael, porque tu, quando começou a pandemia, tu estava no exterior, né? É, eu estava na Espanha, quando começou toda a função da pandemia lá, eu tinha muitos colegas chineses e alguns professores falavam, lá na China está tendo um problema, e os chineses muitas vezes diziam que não, que era normal. É porque lá aconteceu bem antes que aqui, né? Isso, lá começou em janeiro, e nós fomos até praticamente, eu voltei de lá em março, então foi esse período todo da incerteza. Incerteza. E eu acho que 2021 vai ser assim, nós vamos seguir nessa incerteza, e as nossas atividades talvez voltem a acontecer com uma maior naturalidade, eu espero, muito que na metade do ano, julho, a gente consiga, porque agora com a questão das vacinas, os imunizantes, exatamente, vai nos permitir, ao menos, a sair de casa sem ter o medo e a desconfiança do tipo de olhar para o outro, e saber, será que essa pessoa está doente, será que ela não está doente, porque ele não consegue muitas vezes determinar, né? Claro, é que nem tu disse, é uma incerteza que nós vamos ter que levar por mais um bom tempo, vamos dizer assim, né? Não dá para a gente se programar em nada, né? Eu acredito que não. Não dá para se programar. Se quiser fazer uma bombacha nova para a semana farroupilha, para os festejos farroupilha desse ano, eu não faria, eu não esperaria, porque acredito que setembro ainda a gente vai estar começando, eu acredito muito que julho, eu acredito, né? A tarde de julho a gente vai começar a patinar para voltar àquela nossa antiga normalidade, de sair de casa sem medo, não precisar usar máscara, não precisar, só que agora a gente vai entrar o inverno, então... Eu acho que vai ser uma coisa assim, não do dia para a noite, né, Rafael? Não, é um processo. Vai ser um processo a partir da metade do ano também. Eu acredito que vai ser a metade do ano, sim. Eu acho que vai ser por aí. A questão do... Vamos falar um pouco da campeira, certo? A gente comentou bastante aqui das invernadas, isso e aquilo. A questão da campeira é rígida também como artística ou não? Traje. A questão de traje. Sim, é. Porque a gente vê, né, Rafael? Não é por mal, às vezes eu sempre digo assim, não é que a pessoa quer se vestir errado. Às vezes é uma falta de informação. Às vezes ela não sabe. Mas eu acredito... E o modismo, né, que a gente sempre diz, né? Isso, eu acho que a partir... Eu acho que essa é a maior interferência, o fato de, por exemplo, na questão da campeira específico, né, se encontra uma forma de fazer, porque a indumentária do gaúcho ao longo da sua história, assim, ela sempre teve... tudo está muito ligado à funcionalidade. Então, tudo tem uma questão de uma função e eu acredito que... O porquê do acessório. Exatamente, esses homens que lidam com essas atividades campeiras, esse gaúcho ligado ao campo, a questão do laço da doma, ele... o tempo passa e ele evolui, ele vai se modificando também para facilitar o seu trabalho, exatamente. E eu entendo que muitas dessas facilidades, por exemplo, uma camisa de manga curta, um lenço mais curto, acaba facilitando o trabalho hoje do homem. Só que o movimento tradicionalista tende a preservar o passado também, né, na perspectiva da tradicionalidade. Então, eu acho que é por isso que se criam as regras, é porque quando começou a extrapolar, né, fugiu muito do controle, aí vai lá e faz a regra. Só que é o próprio movimento, então são os próprios tradicionalistas que participam. Sim, eu sempre falo isso, se tu tá descontente com alguma coisa, vai procurar uma oportunidade que o movimento vai ter um momento que ele vai te oportunizar falar, ou tu vai falar no congresso, ou tu vai falar na convenção, na assembleia do teu CTG, em algum momento tu vai falar. Isso, eu te entendo, Rafael, porque assim, como eu sou instrutor de curso de dança, de salão, muitas vezes a gente chega e ensina, ó, avaneira, dois pra cá, dois pra lá, e tu escuta as vezes do aluno, ah, mas eu sempre dancei dois e um. Exatamente, sempre dancei. Entende? Só que é coisas, né, Rafael, que o pessoal tem que entender, que nem tu falou, a gente preserva, a gente estuda praquilo. Isso, é nosso, pra tentar preservar. Pra tentar preservar, por isso que existe o MTG, existe a 25ª, existe as entidades tradicionalistas, né. Isso, isso é ideia. E a mesma coisa que nós comentávamos, vamos dizer, sobre as invernadas, sobre, vamos dizer, a parte artística, a campeira também é uma coisa que vai demorar, né. Vamos dizer assim que já tem os torneios de laça, aquelas coisas. Já tem torneios de laça acontecendo, já tem muitas atividades, mas é que tudo está dependendo daquela, dos sistemas de classificações do governo do estado, né. Então eles, ali, através dali, o MTG, com uma conversa com o governo do estado, conseguiu determinar. Então, dependendo da bandeira de classificação estadual, a gente vai ter o evento. Porque aonde, vamos dizer, né, Rafael, onde funcionar a artística vai funcionar a campeira. Aonde funcionar a campeira, eu digo em questão de voltar, sabe. Ah, sim, de voltar a sua totalidade, sim, eu concordo. A gente, né, eu sou patrão do Honda, o Rafael é o vice, a gente sente a dificuldade, porque nós tínhamos até um calendário, né, Rafael, feito do ano de 2020, né. Nós tínhamos ali vários eventos, dois, três por mês até, a gente não pôde ter nada. Não executou nenhum. Não executou nenhum. Então não adianta hoje nós sentarmos com essa insegurança e fazer mais um calendário que a gente não. Não, não sabemos. Porque o pessoal cobre isso de nós, né. Claro que sim. É, até mesmo o pessoal das invernadas ali, o pessoal, e aí, quando vai voltar? Não é culpa nossa. Não. Não é que a gente não queira voltar. Mas é uma coisa que a gente pode falar para a comunidade de farrofilhense é que se prepare que daqui uns dias, quem sabe, a gente organiza mais um costelão na perspectiva drive, que as pessoas possam comprar, para matar ao menos a vontade de dar comida, um galete massa, exatamente lá. É, até a gente, vamos dizer assim que a gente já está numa conversa, nós vamos fazer mais um desse, justamente como o Rafael falou, para não ficar, aquele negócio, né, parou tudo. Exatamente. Pelo menos, a gente fez um da campeira agora há pouco tempo, né. Isso, o departamento campeira. Isso, e em setembro a gente fez um, vamos dizer, do Honda, né, e agora a gente está pensando em um outro. Por quê? Como a gente está conversando aqui, pessoal, é uma grande dificuldade, porque a gente movimentava média de 400 a 500 pessoas por evento. E hoje não poder ver aquelas pessoas lá dentro. Exatamente. Nós chegamos lá no nosso galpão, né, Rafa, a gente vê, vamos dizer, abandonado. De certa forma, está lá. De certa forma. Porque não tem fluxo de pessoas. Não tem fluxo, exatamente. Então, Rafael, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no galpão e dizer que a TV Cidade está à disposição. Eu agradeço o convite, muito obrigado e fico à disposição de toda a comunidade, quem tiver dúvida, questão de indumentária, naquilo, as outras entidades, quem eu puder ajudar, sou sempre à disposição. Só chamar e conversar que a gente se consegue algum contato, se consegue se entender. Com certeza. Sou do canto, sou do Rio Grande, sou da terra, sou o peão, sou da lida, tenho origem.